Sábado de gols com seis jogos pelo Campeonato Brasileiro. O América de Natal perdeu mais uma e já está matematicamente rebaixado. O líder São Paulo completou três partidas sem vencer na competição. No Maracanã, Fabiano derrubou Adriano Magrão na área. Pênalti! Tiago Neves bateu, Fluminense 1, São Paulo 0. Jorge Wagner cobrou o escanteio, Breno cabeceou e o zagueiro André Dias, atento, empatou no rebote. 1 a 1. Em Curitiba, Juan cobrou a falta e o zagueiro Fábio Luciano foi lá em cima. Flamengo 1, Paraná 0. No Pacaembu, Fernandão cruzou, a bola bateu na defesa, Jonas desviou de cabeça e Magrão tocou para o gol. Internacional 1, Corinthians 0. Ailton levantou a bola na área e Finazi empatou. Final 1 a 1. Em Porto Alegre, Paulo Baier cobrou o escanteio e Leonardo de cabeça fez Goiás 1, Grêmio 0. O Grêmio empatou com Pereira, também de cabeça, 1 a 1. Anderson cruzou e Tuta fez o gol da virada. Grêmio 2 a 1, final. Na Vila Belmiro, Caio cobrou o escanteio, ninguém desviou e a bola entrou. Gol Olímpico, Palmeiras 1, Santos 0. Alessandro cruzou, Diego defendeu a cabeçada de Kleber Pereira, mas Renatinho aproveitou a sobra, 1 a 1. Em Natal, Tony colocou a mão na bola dentro da área, pênalti. Gerson cobrou e marcou o único gol da partida. Atlético Mineiro 1, América de Natal 0. Gerson cobrou.